Olá, meu nome completo é Douglas Vieira, mas você pode me chamar Douglas. Eu sou 26 anos e meu aniversário está no novembro 21. Eu nasci em Araras, onde eu moro hoje. Eu trabalho como programador de CNC, estudante de engenharia mecânica e também estudante de inglês. Eu moro com a minha família em Araras, uma cidade quieta, no interior de São Paulo, em Gonçalves Leia, número 406, Jardim Abolição. Eu moro com meu pai, Gilberto, minha mãe, Marcia, e meu irmão, Lucas. Ele é um estudante de engenharia também. Nós temos algo em comum, que é o gosto da música de certanejo. A música é muito presente na nossa família. Meu irmão e eu tomei a guitarra e eu também tomei a cavaquinha. Eu tenho uma filha, sua nome é Bruna. Ela estudia pedagogia e estamos juntos por seis anos. Minhas dias normalmente começam às seis da manhã, com um bom café. Depois, eu comecei a trabalhar às sete horas. E eu vou sair às cinco horas. Quando eu saio de casa, eu tenho café da tarde e vou para a academia. Eu me torno de casa às 8 horas. Eu tenho um café, tomo um beijo, estudio um pouco e, às 11 horas, eu vou dormir. Em meu tempo gratuito, eu gosto de encontrar meus amigos para fazer um bom barbeque. Eu gosto de ir para o cinema e jogar esportes também. Meu favorito é o soccer. Eu gosto de ouvir a música, mas eu não tenho um tipo favorito. Eu estou muito aclático. Eu tenho algumas habilidades das quais eu estou orgulhoso. Eu tomei alguns instrumentos musicals e eu estou bom em pintar. Quando eu era mais jovem, eu estava bom em pintar. Bem, isso é tudo sobre mim. Se você quiser mais informações, se inscreva no Facebook do Douglas Vieira. Até a próxima! E aí